Com voz e sono, foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me liga aqui Tá com vergonha, né? É, então Mais alto, vai Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria até Poderia estar agora no espaço em um bom mundo no mar Oh, que chato E se eu tivesse agora viajando no barco e no carinho Deus vive Poderia estar agora no hotel, em estrelas e no mar Vai, vai Mas eu Ei, ei, ei Ei, ei, ei Eu quem está aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro Domingo de manhã Sua voz de som Domingo de manhã 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 Domingo de manhã